São caminhões que circulam por todo o território nacional. Estes homens do volante asseguram a transportação de mercadorias para os principais pontos do país. Tomás Batista, mais conhecido por vida dura, é camionista há mais de 10 anos e fala das dificuldades que a classe enfrenta nos últimos tempos. As dificuldades mesmo maiores, para além das estradas, são os maltratos dos patrões. Nós não somos nem achados, nem ditos nem achados. Então, nós estamos aqui num fórum que é para fazer crescer a caminhonagem e merecermos um respeito. Assim como Tomás, está o Tito Salvador com experiência de caminhonagem acima dos 15 anos. O homem do volante ressalta que, apesar das dificuldades, é possível sustentar a família com esta profissão. Desde os 15 anos que eu consigo sustentar a minha família, consigo fazer os meus projetos, embora o salário não compensa, mas temos feito esforço. A Associação dos Camionistas de Angola manteve o encontro com os associados da província da Huila, onde foram discutidos vários assuntos com particular atenção para o reajuste da tabela do preço dos fretes e a inserção dos camionistas na segurança social. Então, é necessário que haja o frete justo para que então as empresas consigam sobreviver, consigam comprar os materiais subsalientes e também conseguem pagar os salários para os profissionais de estrada, camionistas, de facto. O presidente da associação referiu também que as paralisações dos caminhões nos últimos tempos, por falta de combustível, têm gerado constrangimentos para a classe. É uma preocupação enorme para a associação e a associação pede carecidamente aos governos para que então façam tudo por tudo para que haja esse produto nas bombas no sentido de viabilizar, não só para os camionistas, mas também para as empresas. A Associação dos Camionistas de Angola conta com mais de mil associados e nos próximos tempos prevê realizar ações formativas com vista a capacitar os homens do volante no sentido de facilitar as empresas transportadoras de mercadorias na contratação de camionistas qualificados. A Associação dos Camionistas de Angola